Principalmente quando tinha esse contato com a natureza, eu tenho essa ligação de ver o absoluto no gatinho, na borboleta, na planta. Então, quando a gente trouxe essas técnicas de observar o infinito, a natureza, para mim foi incrível. Meu nome é Fernando Salve, eu sou de São Paulo, capital. Como foi o retiro para você? Uma experiência profunda, sensorial, estar nesse local já é uma experiência, mas com os professores trazendo todo esse conhecimento, todas essas técnicas e ensinamentos, acho que inesquecível, uma experiência incrível. Você já tinha feito outros retiros antes? Com eles ou? Outros. Já, já fiz. E desse retiro que você fez agora, comparado com os outros, o que você marcaria como... o que é um diferencial, esse retiro aqui? Nossa, muitas coisas. Acho que o conhecimento dos professores é absurdo, assim, é muito grande. A comida é especial, o local é especial. Parece que eu, que sou de São Paulo, né, da Babilônia, lá, estar aqui é uma experiência surreal mesmo, assim. Ou totalmente real, né, a real. E teve alguma prática, assim, que mais te tocou? Teve, teve, teve sim. Bom, são muitas, né, a gente estava até voltando aqui fazendo a análise do que tudo que a gente fez, mas, principalmente quando tinha esse contato com a natureza, assim, eu tenho essa ligação de ver o absoluto no gatinho, na borboleta, na planta. Então, quando a gente trouxe essas técnicas de observar o infinito, a natureza, assim, pra mim foi incrível, assim, acho que não teria outro lugar que não fosse esse mais perfeito pra isso, né, pra ter esse contato que foi criado essa... Essa atmosfera, assim. Esse paraíso, né, é um paraíso. Mas, você voltando pra São Paulo, você vai conseguir usar, levar essas vivências que você teve aqui, pra lá também? Sim. Numa praça? Sim. É, eu... Uma plantinha na casa. Eu tenho até um ativismo, né, do meio ambiente lá em São Paulo, e tem alguns locais que eu frequento, né, de parques, porque eu preciso, eu preciso disso aqui, eu preciso estar entre as, entre as árvores. A minha própria casa virou uma floresta, a minha laje, e às vezes eu sento ali, vejo as borboletas, vejo as joaninhas, e acho que aquilo que eu já fazia aqui aprofundou, e eu espero que voltando ali eu vou continuar a treinar esse olhar do pequeno que expande tudo, né. Você é professor de yoga? Sim. Você acha que também vai poder levar a práticas que você teve aqui pros seus alunos? Multiplicar isso, né? É uma obrigação, né? Não tem como, né? A gente, acho que... Fernando, o professor antes, Fernando, o professor agora, né? Eu brinquei até na... Enquanto a gente tava almoçando, né, que parece que passaram vários anos nesse período que eu tô aqui, de tanta coisa, né, que a gente fez, as experiências, então, realmente, eu acho que eu volto um outro professor agora. Então, e você quer deixar alguma mensagem pra Flávio e pro Roberto? Aqui eles não sabem, é surpresa. Ah, é, surpresa, hein? Só pra quando eles estiverem vendo o vídeo, falarem, ué, e isso aqui? Ah, é, agradecer demais, assim, de coração mesmo, por... Nossa, por essa... A experiência mesmo, e assim, a... Humanidade, o amor, né, o amor, acho que é o amor mesmo, né? O amor que tem em cada detalhe daqui, né, eu brinquei com o Roberto, falei, Nossa, você criou, você é o seu brama nesse local que eu falei com o Roberto, mas que é a Flávio e o Roberto. Então, eles criaram uma estrutura, assim, pra que a gente se desenvolva, né? E assim, e eles, nossa, é um conhecimento de muitos anos, né? Então, eles poderem passar isso, né, e é só agradecer, né? Só agradecer, porque eles são únicos, né? Acho que eles, em matéria de conhecimento, assim, de experiências, acho que eles são únicos. Eu só tenho a agradecer, né, por poder estar aqui e desfrutar de tudo isso. É isso. Então tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto